Aê pessoal, tamo junto aí, essa homenagem àqueles cantores que deixaram saudade, né? Já temos vários cantores aqui, ó o Sérgio, é, vários, vários, vários. Hoje nós estamos com o Dominguinhos, nos deixou em 2013, e aos 72 anos. Nós estamos em Caruaru, pessoal, e vamos lá pra cidade de Recife. Não tenho certeza se ele morreu nesse Recife ou ele nasceu em Recife. Mas é de Recife, é pra Recife, nós vamos lá, é alguma coisa de Recife. A gente tem muitos vídeos aqui, dá pra ficar pegando todas as informações certinhas, né pessoal? É muito difícil pegar todas as informações aqui. Porque é muitas, é muitos vídeos, mais de seis vídeos por dia. Então é dificíssimo, difícil e limpo. Então vamos agora pessoal, curtindo o som de todos os Dominguinhos. Então vamos assim, vamos lá, pegar o nosso ônibus. Essa homenagem, essa pequena homenagem ao nosso canal, no canal Carlão Costa aí. Beleza, temos muitas fotos, depois vamos fazer resumão. E quando é homenagem àqueles cantores que deixaram saudade, a gente não faz carreira, né? Faz só o resumão, né? Aí, bacana. Então aqui, tem Caruaru, nesse mapa simulado. Vamos ligar aqui, o bicho que fechou a porta, não fechou? Não fechou. Bora. Vamos ligar aqui, o bicho que vamos lá pra Recife, pessoal. Tá de Recife, tá. Vamos lá, cara aí, cara. Cara do patrão. Então é isso aí, ó. Resolvi fazer. Temos muitos, muitos vídeos aqui. Paulo Sérgio. Eu tenho uma infinidade aí que eu não consigo agora lembrar, tem que marcar. O Altemachutra eu fiz nessa semana. Fiz muito, 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 muitos vídeos aí. E tem bastante. Só vocês, quando vocês entrarem no canal, vocês escrevem assim. Homenagem a tal cantor que você tá querendo, o Gonçalves, também, o Luiz Gonzaga, que já tem tudo no canal. Homenagem ao tal cantor no Blues Top Show, tá? Ele vai achar todos, viu? Vai achar bastante, né? Aquele que você não achar, você dá um toque aí. Mas faz isso primeiro, antes de pedir, porque ele fica bem mais fácil pra nós dois. Então, já pegaram a manha, né? Homenagem ao tal cantor, tal. Aí, você escreve aí, né? No filho, ali na barra de procura, ali, né? Buscando. Aí, você busca lá. Homenagem ao cantor, tal. No Blues Top Show, né? Vamos aumentar um pouquinho. Essa música é boa. Essas músicas antigas. Um abraço aí, irmão. O Felipão. Vou deixar o canal dele aqui. Então, TV Felipe Produções. Tá sempre nas lives com a gente. Tem muita coisa boa no canal dele lá. Nosso tem Mario Brothers. Muita coisa DTS, APS. Live todo dia. Então, vambora, pessoal. Isso aí. Deixou as saudades do amiguinhos. Do meu jeito assim. Do meu jeito assim. Deixou as saudades do amiguinhos. Isso aí. Nós estamos fazendo uma série aqui. Sempre quando tem alguns pedidos. Eu sempre estou procurando fazer. Vou fazer. Tem cheirinha, pessoal. Tem cheirinha. Vou fazer também. Vou fazer. Temos muitos outros aí. Qual teu sinto de bem. Muito, muito mesmo. Então, é só você procurar se achar aí. Vai pelo resumão aí também. Você vai ver o resumão de homenagem àqueles cantores que me deixaram. Então, vou colocar alguns cantores juntos. Tô lhe da Minto. Isso aí. Vamos lá para Recife, pessoal. Isso aí. Nosso simulador. Tirando muitas fotos, né? Bocana. Vou deixar também o canal de Trapinhas Tube. É o canal da Virgínia Luli. Luli. Isso aí. Nossa amiga do canal aqui. E também vou deixar o canal do AD Studio. Então, você que não tem uma foto bacana. Só falta minha caidinha aí. Então, você... Opa, aí. Passou aqui um oitato feminino aí. Te assustei. Então, você... Pega aí. Faz o seguinte. Não tem uma foto, né? Uma foto legal. Uma foto arte, né? Não adianta você ter uma foto que você fez lá no churrasco, lá na piscina, na lagoa, lá no Rio. Não adianta. Tem que ser assim. Uma foto arte. Uma foto bacana. Pode ser até no Rio. Pode ser até em cima da moto. Pode ser em qualquer lugar dentro do carro. Mas tem que ter o nome do cantor, né? Isso é... Tem o cara certo pra fazer, né? AD Studio. Isso justo. Bora. Na cidade de... Recife. Nosso mapa simulado. Até pra escutar umas músicas. Pra ir matar a saudade. Vejam a tema adulta. Que tá muito bacana, pessoal, também. Nossos vídeos. Paulo Sérgio. Tá muito legal, também. Que bacana. Vandele Cardoso. Tá, Vandele Cardoso. Aí eu fiz. Não é homenagem daqueles que eu não deixo saudade, hein? É o pessoal da... 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 Da jovem guarda. Agora o pessoal da velha guarda. Tem muito... É só você fazer isso. E os outros... Os outros... Os aí que você está procurando. É só você escrever... É... Os Top Show, pessoal. Sempre... O nome do cantor. Os Top Show. Você vai achar, tá? Em vez de você ficar pedindo lá pra mim, às vezes, o fusão já tá aí, né? Aí, se tiver lá, para cima de 500 pontos, né? Você vai aparecer o ônibus e a carreta, né? Você vai aparecer o ônibus e a carreta, né? Aí, geralmente, aparece a carreta, né? Se tiver carreta, se avisa que eu faço a carreta. Você não faça um novo. Se for de... Se for de 2016, assim, desangir. O que é certo, tá muito recente, hein? Se for de 2016, você dá um toque e a gente faz outro, beleza? Então, é melhor. E se inscreva no canal, pessoal. Só que você que pede aí, eu... Aqui no nosso canal aqui. Canal humilde aí, que divulga... Divulga bandas e cantores desse pessoal que tá começando agora. Nosso foco é esse, né? Não cobro nada de mim, não ganha nada nada. Os comerciais, as propagandas, o Google, né? Por causa dos direitos autorais, tá? Então, eu... Eu não monetizo, né? Entendeu? Então, é... Eu não monetizo. O candeeiro se apagou, o forro se acabou, o que você nem me enrola. Então, é... É isso aí. Tá aí, picadinho. Só você se inscrever e marcar no sininho, você vai receber tudo nos seus aparelhos aí. Celular, nada, qualquer coisa que você tiver. Tendo internet aí, de YouTube. Você recebe tudo aí. É só você clicar lá, tá? Caracaju, Maceió, Recife. Salei, dominguinho. Fechou saudade. Olha aí. Vamos fazer o retorno aqui, ó. Vamos fazer aqui dentro. A cabine. Opa. Tirar uma foto aqui, ó. Tirar uma foto aqui, ó. Bacana. Fazer a... A voltinha aqui, né? Isso aí. Então, é isso aí, pessoal. O negócio é mostrar o... O busão do cantor. O cantor que é o... O cantor, a banda, que é o... É o principal aqui. É o... É a estrela aqui. Não é o dirigir, né? É o busão dos cantores aí. Esse que é o nosso forte. Isso aí. Show de bola. Tá bonito. Tá bonito demais. Olha, eu tô tirando foto demais aqui. Vai dar umas 30 fotos. Uma 30 nossa. E é o seguinte. O resumão, pessoal. Sempre com a hashtag, viu? Hashtag, resumão. O canal do carvão. Tá, beleza? Vou fazer essa foto aqui. Vou pôr na capa da... Nossa... Nossa... Esse aqui de longe aqui. Que tá pra fazer. Vamos lá. Vamos lá para o nosso... Nosso canal. Estamos chegando. O pessoal do grupo terceiro turno lá. Onde é o Filipão aí. O terceiro. O Felipe Lopes é o nosso... Fundador, presidente lá. Do nosso grupo terceiro turno. O pessoal lá do... Os comboios. Não deixem de participar também. Não adianta procurar. Olha a linha lá. Vou deixar aí na descrição. Tv Felipe Produções. Vamos gostar demais. Professor Felipe. Professor também da turminha aí. Tá aí, bacana. Que boa. Cadê estúdio? Trapinha Estúbe. Virginia Lully. Tem muita coisa boa. Trapinha Estúbe. Trapalhões. E muita coisa boa. É isso aí, pessoal. Ficando por aqui. Agradecendo a todos. Terminar a música. Nós terminamos. Essa despedida aqui. Dessa última viagem aqui do meu amiguinhos. Nós fizemos essa homenagem do nosso canal Carlão Costa. Espero que gostem aí. Dá um joinha. Se inscrevam. A gente te agradece muito. Isso aí. Beleza. Até a próxima. Fui.